Música Oi, oi pessoal, aqui tá falando o Gaspar, sejam bem-vindos a mais um vídeo Gente, hoje eu estou aqui com um novo vídeo no canal Por que, mano, finalmente um novo vídeo e hoje eu vou explicar por que Fiquei 3 meses sem meu computador Começou numa sexta, uma sexta aí Eu tava jogando Roblox, eu lembro que eu tava jogando Roblox E de boa, aí eu desliguei pra ir dormir Aí sábado, eu não liguei ele, eu fui pra casa da minha avó, fiquei dois dias lá, sábado e domingo Aí chegando em casa, eu fui ligar meu computador, ele não ligou Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Eu já tremi na base Aí ok, eu levei pro técnico, aí ele ficou lá uns sei lá quantos dias pra poder descobrir qual é o problema Aí ok, descobriu Aí ele falou assim, se for a fonte, vai ter que ficar uns três dias Se for a placa mãe, aí já vai ficar complicado uns dias aí Ok Falou isso de boa, aí ok Aí uns dias passados eu fui lá e falei uns negócios lá E ele falou que não vale a pena a consertar, porque tem conserto E o erro da placa mãe, foi na placa mãe o erro Foi na entrada de energia Então ele falou que tem até conserto, só que não vale a pena porque a placa mãe é velha É de 10 anos atrás, alguma coisa assim E tipo assim, não fabrica mais aquela placa mãe, então tipo não vale a pena Nem o processador, não vale a pena Aí ok Aí Esperei, esperei, esperei Minha tia lá, meu tio quer dizer É... porque quando deu isso Meu tio foi procurar peças novas Pro meu computador Porque tipo assim, tudo era antigo Então tipo assim É... ele... Ele tipo comprou Aí comprou, né Ele tipo comprou Uma... porque ele comprou mesmo Ele comprou... Nossa, eu tô falando muito de comprou Uma placa mãe Um processador Uma memória de 8GB de RAM Um HD de brinde Um SSD da Kingston Ok, comprou isso Me deu a novidade dessas peças, ok Aí isso foi mês passado Que ele me falou que chegou as peças Aí tinha que esperar meu tio chegar de São Paulo Porque ele é de São Paulo E... tinha que esperar ele chegar Pra... aí sim Vim aqui pegar as peças e montar Aí ok Ele chegou Pegou as peças E montou Meu Deus do céu Ele montou É... Aí ok, né Montou Eu peguei aqui e vim aqui Aí eu tô fazendo tudo aqui Como vocês podem ver, ó Eu botei PUBG Lite CSGO, Roblox, Minecraft Essas coisas aqui É Windows 10, tá gente? Windows 10 aqui Ok A configuração do meu computador Aqui, ó É... Vou mostrar pra vocês É um i5-52400 de 3.10 GHz e 8GB de RAM Um HD de... 500GB, só que meu gabinete Ele não tem... Suporte pra aqueles HD grosso Só pros notebook Ó Então eu estou usando um de 305 305 Giga Aqui, SSD e isso aqui Só que eu não usei quase nada daqui Tem FSOPTUT aqui E é isso gente, espero que você tenha gostado Deixe seu like, inscreva-se E tchauzinho Para vocês, estou muito feliz